Você teria alguns versos aí pra TV Viva sobre vaquejada? Eu tenho uma história do grande poeta, todos vocês conhecem, todos nós conhecemos, o mundo inteiro conhece o Patativa do Açaré, que é desde o seguinte Eu venho desde menino, desde muito pequenino, cumprindo um belo destino Que me deu nosso senhor, se eu nasci pra ser vaqueiro, sou mais feliz brasileiro Só não invejo dinheiro e nem diploma de doutor Eu sei que o doutor tem nobreza e é tratado com franqueza Tem posição, tem firmeza, tem carta, tem anelão Tem casas brancas jeitosas e outras coisas preciosas Mas não goza o quanto goza um vaqueiro no sertão Vivo do curral pra o mato, sou cordeiro e sou exato A falta de zelo e trato, nunca um bezerro morreu E quem me ver trabalhando, da bezerrama curando Fica até imaginando que o dono do gado sou eu Com inspiração e prano, o poeta alagoano Fala sobre um sergipano Que ama festa de gado